Estamos recebendo o Felipe Trieli, que é o presidente da APROSOM, a nossa Associação das Produtoras. É bom ter você aqui. Muito obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouco da APROSOM, uma entidade fundada em 1973, certo? A APROSOM é a Associação dos Produtores de Áudio e a gente tem como intuito melhorar as práticas do mercado. Então, há muito tempo temos mais de 60 associados e a gente, junto com outras associações, a gente sempre busca esse apoio para conseguir alguma força para ajudar o mercado, para melhores práticas. Direitos autorais é uma função princípua? É. Na verdade, o que a produtora de som vende principalmente é o direito autoral. Muitas pessoas acham que a produção, claro que a produção também está inclusa nisso, mas o nosso negócio são os direitos autorais. São a concessão por tempo determinado, uma mídia determinada. Então, o nosso principal negócio são os direitos autorais, por isso que nos interessa tanto e a gente vai buscar sempre se informar. A gente está sempre vendo as leis que estão sendo passadas no Congresso e tal, para estar sempre de olho. Isso é uma das funções também da APROSOM. Sua empresa, mais Daniel, não é isso? Isso, chama Panela. Panela, é criada em 2007? Em 2007 a gente lançou, em 2008 a gente ficou público mesmo, porque o nosso primeiro projeto foi o Disco em Um Dia. Foi no dia mesmo que a gente abriu, 29 de fevereiro. Já abriu em serviço. E de 2008 a gente fez um disco em 24 horas, então a gente tinha que compor, não era só gravar, tinha que compor as músicas, tinha que fazer tudo. E para provar que a gente fez em 24 horas, a gente pegava as notícias do dia, então a gente tinha que fazer uma música relacionada à notícia daquele dia. E fizemos três edições do Disco em Um Dia, que foi muito legal, foi super bem aceito. Foi quando a gente começou a ser ouvido. Você é autor, criador e participante de várias trilhas, importantes trilhas dos comerciais que nós temos aí, dos mais variados segmentos. Algum segmento te motiva mais? Eu gosto muito de lidar com o humor e com a linguagem, quando a gente tem que fazer uma letra que não necessariamente tenha que falar tão diretamente, assim, compra e vende, mas que a gente tenha que usar a coisa mais indireta. Isso a gente já fez tanto para o Pão de Açúcar, que é um varejo, até para coisas mais institucionais. Então a gente, o interessante é o trabalho é o trabalho, assim, a gente gosta sempre de colocar a coisa da linguagem. Eu e meu sócio, Daniel, a gente busca sempre essa coisa de cuidar para não falar qualquer coisa, entendeu? Não usar rima fácil. No quesito específico do cliente de Pão de Açúcar, né? Vocês fizeram algo memorável para o cliente. É, então, eu e meu sócio, a gente tem uma mentalidade, assim, de sempre a gente usa a criatividade que a gente faz para fazer a parte mais artística dos discos e coisas assim, para a publicidade. Uma coisa vai meio que alimentando a outra. A publicidade, a gente tem, às vezes, a chance até de ousar mais, porque tem um trabalho específico. E, no caso do Pão de Açúcar, foi um trabalho muito legal, porque chegou para a gente um briefing bem claro, com uma frase, e a gente podia fazer quase o que quisesse com a música. Então a gente conseguiu falar de um sentimento, que é a felicidade, em vez de falar do produto, a gente está falando de uma sensação que todos querem ter e que está ligado, obviamente, ao produto, ao que o produto queria mostrar. Voltando agora um pouco para a associação, você está num trabalho específico com o APP, para a criação do primeiro prêmio APP, a ProSom. Isso mesmo, para atingir esse mercado fonográfico. Uma das coisas que eu, quando eu entrei na ProSom, que eu quis aumentar, foi o contato com outras associações. Eu acho que tem associações muito boas. E agora a gente se juntou com o APP, a gente fez uma reunião e decidiu fazer esse prêmio, que chama O Canto do Galo, porque justamente o símbolo da APP é o Galo, e a gente fez O Canto do Galo. Que a gente vai, esse ano, fazer a produção dele e, ano que vem, no começo, a gente pretende fazer no primeiro semestre. E é premiar tudo que está ligado ao áudio. A gente não tem uma premiação voltada... Para cinema, para televisão, para rádio, para internet. Exatamente. Porque tem muitas peças que o áudio, ele acaba tendo uma importância, que em uma premiação que vê outras coisas, ele não estaria dentro. Mas o áudio pode, em alguns casos, a gente queria colocar ele em primeiro plano. Então a gente queria, com essa premiação, incentivar as pessoas a fazerem coisas interessantes para esses meios de áudio. Felipe, muito obrigado pela tua presença em grandes nomes, sucesso à frente da panela, obviamente, e principalmente aí na presidência da ProSom. Muito obrigado.